Música Olá, eu sou Carla Vatia e acompanhe com a gente a partir de agora o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Nosso convidado de hoje é o Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e nós vamos conversar sobre as principais políticas públicas do Ministério nos últimos dois anos. Olá, Ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla, é um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, além de ser fundamental para a construção da identidade de um país, a cultura também tem importância para a economia, porque também gera emprego e renda, é isso, Ministro? Exatamente, Carla, nós temos procurado enfatizar muito essa dimensão econômica das atividades culturais e criativas e a capacidade que o setor tem de contribuir para o desenvolvimento pleno e sustentável do país, na forma de geração de renda, de geração de emprego, de geração de inclusão, também de adição de valor e de aumento até da arrecadação tributária por parte do poder público. Então, o investimento em cultura é uma espécie de ganha-ganha para a sociedade e para o país. As atividades culturais e criativas são ativos do nosso país, ativos econômicos e sociais, que nós podemos e devemos aproveitar ainda mais. O potencial de crescimento existente é fantástico. Ministro, o senhor já relatou que ouviu do presidente Michel Temer após apresentar um diagnóstico sobre a cultura, que ela opera no azul. Enfim, como é que isso se deu? Por que a cultura opera no azul? Em relação aos dados gerais, o fato é que a cultura trabalha no azul porque as atividades culturais e criativas dão ao país, à sociedade e também ao governo muito mais do que recebem do governo na forma de investimento. Apenas no caso federal, o retorno para o governo na forma de arrecadação de impostos neste setor é cinco vezes o que o governo aporta do que o governo investe na área da cultura e da economia criativa. As atividades culturais e criativas hoje já respondem por 2,64% do produto interno bruto do Brasil, mais de um milhão de empregos diretos, cerca de 200 mil empresas e instituições e tem um potencial de crescimento gigantesco. Então, de fato, no caso da cultura, o governo federal opera no azul. Então, não é gasto, é investimento. Exatamente. Nós precisamos mudar o olhar como o investimento em cultura tem sido encarado. Mudar o olhar sobre a cultura. Esse é o convite que o Ministério da Cultura tem feito ao próprio governo, aos demais agentes políticos, ao poder público em geral e também ao conjunto da sociedade. Vamos mudar o olhar com que tradicionalmente encaramos as atividades culturais e criativas. Nós estamos falando aqui de um dos vetores mais importantes do desenvolvimento do nosso país. E quais os maiores desafios que o senhor encontrou ao assumir a pasta? Bom, acho que o principal desafio foi arrumar a casa, aumentar a capacidade de realização do Ministério. Esse foi um Ministério que sofreu com trocas de ministros, sofreu também com excesso de politização no passado, o que é muito ruim. E nós procuramos dar ao Ministério da Cultura um perfil essencialmente técnico, visando apenas formular, implementar a política pública de cultura, visando obter os melhores resultados possíveis para o setor cultural e para a sociedade. E acho que estamos avançando muito nesse campo. E o que o Ministério tem feito para diminuir as desigualdades regionais no campo da cultura? Então, essa é uma realidade que nós temos no Brasil, mas que não é exclusiva do campo da cultura e da economia criativa. Na verdade, esse campo acaba reproduzindo a desigualdade econômica que existe no Brasil como um todo. Mas nós temos adotado uma série de medidas como cotas, como indutores. Estamos nesse momento também fazendo um circuito de seminários de capacitação que está percorrendo as 27 capitais brasileiras. Enfim, temos tomado uma série de medidas objetivas, não apenas retóricas, não é apenas discurso, para reduzir no campo da cultura essa desigualdade regional que existe no Brasil. E qual é o grande desafio de reduzir essa desigualdade? Eu acho que é aumentar os investimentos nas áreas onde nós temos investido menos do que o necessário, menos do que o possível. Me refiro especificamente às regiões norte, nordeste e centro-oeste, onde tanto no audiovisual quanto em outras áreas da cultura, temos investido menos do que o possível. E estamos tomando providências para reduzir essa desigualdade. Acho que há um potencial imenso de desenvolvimento das atividades culturais e criativas nessas regiões, que nós precisamos estimular, promover, potencializar. Bom, vamos falar um pouquinho da Lei Rouanet, né? Ela sempre é alvo de muitas críticas, né? E eu queria que o senhor falasse, enfim, a importância dessa lei para a cultura do país, para a disseminação, enfim, da cultura, investimentos e também comentasse um pouquinho as mudanças que foram feitas recentemente. Qual é a repercussão dessas mudanças? Olha, eu sou um entusiasta da Lei Federal de Incentivo à Cultura, chamada Lei Rouanet. Onde eu vou fora do Brasil, eu só ouço elogios. Agora mesmo estive em Portugal com o Luiz Felipe, ministro da Cultura de Portugal, e ele dizia, olha, eu lamento que nós não tenhamos aqui em Portugal um instrumento de fomento à cultura tão inteligente, tão eficiente, tão eficaz quanto vocês têm lá no Brasil, que é a Lei Rouanet. E já ouvi isso na França, já ouvi isso nos Estados Unidos, já ouvi isso no Reino Unido, enfim, por aí vai. A Lei Rouanet tem uma longa e positiva folha de bons serviços prestados à cultura brasileira. Em cerca de 27 anos de existência, ela foi responsável pela injeção de 16 bilhões e meio de reais, mais oriundos de renúncia fiscal na economia criativa brasileira. Com isso foram viabilizados quase 51 mil projetos culturais em todas as regiões, em todos os estados do Brasil. Eu tenho absoluta certeza que o Brasil seria um país muito mais triste, muito mais pobre, e com uma economia criativa muito menos desenvolvida, se nós não tivéssemos a Lei Rouanet. Agora, de fato, ao longo dos anos foram se acumulando alguns problemas, que inclusive prejudicaram o próprio desempenho do mecanismo. E nós estamos trabalhando com muito afinco para resolver esses problemas e superar esses obstáculos. Tomamos várias medidas no sentido de desburocratizar o funcionamento da Lei Rouanet, torná-la muito mais acessível, inclusive para novos produtores, produtores, produtores jovens que estão iniciando agora no mercado. E também tomamos uma série de medidas para estimular que mais empresas se beneficiem desse mecanismo e com isso apoiem projetos culturais com parte do seu imposto de renda a pagar. E com isso nós conseguimos aumentar bastante o investimento em Lei Rouanet. Para este ano, nós temos aí a previsão de 1 bilhão 450 milhões de reais para investimento em projetos culturais de todos os segmentos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E sempre com aquele objetivo de desconcentrar, tirar do eixo Rio-São Paulo. Sim, queremos desconcentrar também, por outro lado, aumentamos o controle para evitar que potenciais fraudes possam acontecer. Estamos enfrentando o passivo de prestações de contas, quer dizer, quando eu entrei no Ministério, havia 20 mil prestações de contas não analisadas, o que é sem dúvida nenhuma um problema grave. Nós já conseguimos reduzir esse déficit em 2.500 prestações. Estamos agora em conversações com os órgãos de controle, com a CGU, com o TCU, com a AGU também, no sentido de estabelecer um mecanismo para um enfrentamento mais efetivo e mais inteligente desse déficit. Enfim, acho que do ponto de vista do funcionamento, da gestão do mecanismo, está muito melhor agora. E a resposta do mercado foi imediata com o aumento do uso da lei. Bom, foi lançado este ano o programa Audiovisual Gera Futuro, com um grande volume de recursos para o setor de audiovisual. O que esse programa traz de novo, ministro? Bom, nós estamos fazendo, em 2018, o maior investimento da história no setor audiovisual brasileiro, que responde por 0,46% do nosso produto interno bruto. Então, é uma das maiores atividades econômicas que nós temos no nosso país e, sem dúvida nenhuma, uma vocação brasileira. Nós vamos anunciar e abrir linhas de investimento no setor audiovisual este ano, no valor de 1 bilhão 376 milhões de reais. É cerca de três vezes o que foi efetivamente investido em 2017 e quatro vezes o que foi efetivamente investido em 2016. Então, é um incremento muito relevante, muito significativo. E agora, nós não estamos mais apenas concentrando os recursos no elo da produção, porque é fundamental que haja um equilíbrio entre os elos e também entre as cadeias de valor de uma atividade, para que o ecossistema dessa atividade possa crescer em equilíbrio e todos sejam efetivamente estimulados e potencializados. Então, nós estamos investindo agora também, além de produção, além de fazer o maior investimento em produção que já foi feito, nós estamos investindo também em distribuição, em exibição, em programação de TV, em produção, em coprodução internacional, em treinamento e capacitação, em digitalização e preservação de acervos, em infraestrutura e tecnologia, em games, em realidade virtual e aumentada e por aí vai. Então, assim, é realmente um investimento muito significativo que vai resultar não apenas em algo positivo para o desenvolvimento do setor audiovisual, mas também para o desenvolvimento do país, na forma de geração de renda, de emprego e de inclusão. E a cultura popular que está na outra ponta, aquela feita pelos mestres, pelos pequenos grupos Brasil afora, como incentivar também essas atividades? É absolutamente fundamental, nós estamos falando aí do DNA cultural brasileiro, daquilo que só nós temos, que é a nossa identidade cultural, aquilo que é próprio do Brasil no nosso repertório cultural. Nós lançamos recentemente uma linha de investimento em cultura popular, com 10 milhões de reais, vamos apoiar 500 projetos, sendo 100 em cada região do país. É o maior investimento que o Ministério da Cultura já fez neste segmento. É a quinta edição desse prêmio de cultura popular, o resultado realmente é impressionante, porque por meio dele o Ministério da Cultura reconhece, valoriza e incentiva financeiramente o trabalho daqueles mestres e mestras, grupos, associações, que mantêm vivas as nossas tradições culturais. Isso é absolutamente fundamental. Bom, vamos falar agora do programa Cultura Viva, que ao longo de mais de 10 anos, Cultura Viva é aquele dos pontos de cultura, né? Esse programa enfrentou problemas em relação ao repasse de recursos. Como o senhor, quando assumiu o Ministério, como é que está gerenciando aí essa questão? Esse, Carla, foi um dos principais nós que tivemos que desatar. Este é um programa muito relevante, muito significativo, com impacto visível. Agora, ao longo dos anos, por problemas de gestão e também por problemas relacionados a modalidade escolhida no passado pelo Ministério para implementá-lo, foram se acumulando problemas. Nós estávamos diante ali de um dilema, ou uma transformação total, ou simplesmente extinguir o programa considerando todos os problemas. Nós resolvemos partir, então, para a transformação total, que está dando bastante trabalho, porque nós estamos revisitando todos os convênios e repactuando esses convênios, convênios com estados, com municípios, às vezes diretos com os próprios pontos. Estamos resolvendo os problemas de prestação de contas e estamos reformulando o programa que agora passa a acontecer na modalidade de premiação, que é uma modalidade muito mais adequada, mais simples e muito menos burocrática para este programa. Com isso já foi possível, por exemplo, liberar 15 milhões de reais para o investimento em novos pontos de cultura no estado de São Paulo. Foi a primeira rede que nós conseguimos repactuar. E nós temos aí várias outras em processo de repactuação. Então, eu diria que agora nós temos um novo Cultura Viva, que está blindado aos problemas anteriores. e acho que agora ficaremos apenas com os resultados positivos, não teremos, digamos, os efeitos colaterais negativos que se verificaram anteriormente. Bom, ministro, a gente está em plena semana dos museus, é a 16ª edição, e as notícias são boas, tem crescido o número de visitantes, enfim, o público visitante dos museus. Mas se a gente for comparar o Brasil a outros países, a nossa situação, a gente ainda está aquém do nosso potencial? Eu acho que de um lado, sim, nós estamos aquém, né? As pesquisas mostram que um percentual ainda relativamente pequeno da população brasileira frequenta museus. Agora, por outro lado, nós estamos avançando muito. Eu sou da confraria do copo meio cheio, né? Eu prefiro ver as coisas com uma perspectiva otimista, né? E as coisas acontecem na nossa vida, na sociedade, na forma de um processo. Nós estamos evoluindo. Acho que a nossa política de museus tem sido muito efetiva em termos de tornar essas instituições, sobretudo aquelas que estão sob a responsabilidade do Ministério da Cultura, em instituições mais vivas, mais dinâmicas, mais atraentes para a população. Nós temos, sob a gestão do governo federal, um dos museus mais importantes e mais visitados do país, que é o Museu Imperial de Petrópolis, né? Que em 2017 recebeu 420 mil pessoas. E recentemente, num ranking internacional de exposições mais visitadas no mundo, entre 10 exposições das mais visitadas, uma aconteceu no Brasil, o que eu acho que é um resultado bastante expressivo. foi uma exposição que percorreu os CCBBs, né? Os Centros Culturais do Banco do Brasil, que realizam também um trabalho importantíssimo de difusão da cultura no nosso país. Então, assim, eu sou otimista. Acho que nós estamos aumentando a frequência de museus e tornando essas instituições mais contemporâneas, mais vivas, mais dinâmicas. Aliás, eu queria convidar todos os espectadores para que compareçam as atividades da Semana de Museus, né? Nós estamos celebrando este ano os 200 anos do primeiro museu brasileiro, que é o Museu Nacional, que fica ali na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. É um museu espetacular, tem um acervo incrível de botânica e de outras áreas também. Acho que vale muito a pena. E todos os nossos museus, então, estão abertos essa semana com atividades especiais para celebrar essa data tão importante, 200 anos dos museus no Brasil. Ministro, sobre o governo do presidente Michel Temer, quais os avanços que o senhor poderia destacar nesses dois anos? Olha, eu me sinto muito orgulhoso de compor a equipe do presidente Michel Temer. Acho que estamos deixando um legado importantíssimo para o país, sob a liderança do presidente. Avançamos muito no campo da economia. O Brasil viveu, em 2015 e 2016, a pior recessão da sua história. Isso ficou no passado, graças, claro, à potência e à capacidade de produção dos brasileiros e das brasileiras, mas também graças a uma série de medidas que foram tomadas pelo governo, nós conseguimos baixar a inflação, conseguimos baixar a taxa de juros, conseguimos retomar o trilho do crescimento econômico, conseguimos reativar vários setores da economia que estavam paralisados. Enfim, então temos aí muitos ganhos dos quais toda a população se beneficia. Eu acho importante também destacar algumas reformas estruturais que foram feitas neste governo, o presidente teve a coragem de realizar a reforma trabalhista, que vai ter um impacto muito positivo sobre a economia brasileira nos próximos anos. Também a PEC do teto de gastos, que limita os gastos públicos àquele valor que é arrecadado, ou seja, uma coisa básica, aquilo que a gente faz na nossa casa, a gente não gasta mais do que a gente ganha, não podemos fazer isso. O governo também não pode fazer. Então o presidente teve a coragem de submeter a PEC do teto de gastos e o Congresso aprovou a PEC. Nós temos a reforma do ensino médio, nós temos agora o resgate da Petrobras, a nossa maior empresa, aquilo que já foi motivo de grande orgulho e que tinha sido quase que quebrada por administrações infelizes anteriores e agora a Petrobras está de volta. teve um lucro de 7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, vai voltar a pagar dividendos para os acionistas. Enfim, acho que nós temos aí um vasto histórico de realizações. O Brasil, sem dúvida nenhuma, hoje está muito melhor do que estava há dois anos. E qual o legado que o senhor pretende deixar no Ministério da Cultura? Bom, é um legado de aumento de investimento e de reorganização, de reestruturação do Ministério da Cultura. Em todas as áreas, patrimônio histórico, construção de centros culturais, investimento nas diversas áreas da cultura por meio da Lei Rouanet, no caso do audiovisual, no caso da cultura popular, enfim, em todas as áreas, nós temos agora um investimento maior do que tivemos nos anos anteriores e um investimento com perfil técnico, visando potencializar os resultados e um impacto positivo sobre a cultura e sobre o país e a sociedade. E, claro, o legado de arrumar a casa, acho que vamos entregar um Ministério da Cultura muito mais estruturado e com muito mais capacidade de gestão e muito mais presença, muito mais dinâmico para a próxima administração. Está certo, ministro. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carla. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Bem, você pode rever o programa no canal da TV NBR no YouTube e o áudio completo também está disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Muito obrigada pela companhia e nos encontramos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.